Salve rapaziada, nesse vídeo iremos enfrentar a lenda do FIFA, o Colonce Eduardo, já segue ele aí família. Eu começo pegando na bola, lá ele Deus é mais. E manos eu comecei atacando e mostrando o jogo para ele, porém digamos que eu não tenho tanta sorte. Já que o goleiro dele pegou esse chute forte aqui. Já avisei que vai dar merda isso. E nesse mesmo erro vem mais um erro meu, já que ele no contra-ataque é impossível de defender. Ele fez esse ataque e marcou o primeiro gol. E que golaço brabo. Rapaz, o Moreno tá ignorante pra caralho. Eu até tentava atacar, mas o cornilho do de Bruin herou esse passe aqui. Pegue na minha pomba. Aqui foi aquele momento que eu falei, pronto agora é gol. Eu no passe de bola, buscando jogadas. Mas aí vem aquele lance que dói na alma. O goleiro dele pegou mais um chute meu. Pô cara, de novo. E ainda levei o segundo gol para Rikari esperto. Já que minha zaga é princesa perto do Kolaus. Não fazem nada. E levei mais um para a conta. Abru uma exceção para essa comemoração bizarra aqui da tartaruga ninja. Eu tentava e tentava. E aqui foi onde eu quase marquei um gol. Só que levei um chute na canela. E o jogo acaba de 2 a 0 para ele. A primeira partida está no canal dele.